Oi gente, eu sou o Gustavo, bem-vindo de volta ao meu canal e no vídeo de hoje, como vocês estão vendo aí no título, eu vou mostrar as minhas comprinhas do mês pra vocês. Tem muita coisa legal, muita coisa bacana e se você gosta desse tipo de vídeo, tem um monte desse tipo de vídeo aqui no meu canal. Inclusive, eu vou deixar passando alguns cards aqui em cima, depois que você tem mais que assistir esse vídeo, se você quiser ver os outros. E também já quero pedir pra vocês aqui no começo se inscreverem aqui, se vocês ainda não forem inscritos, ativem o sininho de notificações, curte o vídeo e comenta aqui embaixo o que vocês querem ver. Agora, sem muitas informações, vamos pro vídeo. Pode rodar a vinheta, editor! Eu vou começar por esse aqui, que já tá aberto, porque eu tava usando... Que é um twister. Não sei se vocês sabem o que é um twister, mas é um joguinho de um tapete que a gente tem que colocar na mão e os pés em cima. Ele tá sujo, tá, galera? Porque eu tava jogando. E o designer branco desse tapete aqui, né, não é muito bom. Mas, ó, ele é basicamente assim, ó. Tem essas quatro cores aqui e um tapete gigante. Que eu não vou mostrar aqui pra vocês, porque vai dar muito trabalho. Também tem essa roletinha aqui, ó, que é um desenho das mãos e dos pés. Pra você saber qual parte do corpo você vai colocar em qual cor. E eu não sei se vocês estão percebendo, mas também tem meio que um T aqui e uma nuvenzinha. E, galera, de acordo com o manual, Aqui tá dizendo que o T, o símbolo do Tzinho, A gente tem que inventar uma posição pro jogador ficar no tapete. E aquela nuvenzinha ali, a parte do corpo tem que tá levitada. Ou seja, fora do chão. Eu acho bastante interessante. Eu não sabia que tinha esse negócio, não. Agora vamos pro próximo produto. Esse aqui eu também comprei em uma loja física. Aqui veio uma embalagem a mais dentro de uma ali. E eu resolvi embalar pra ficar mais bonito. Mas foquem nisso aqui. É um copo, em formato de câmera. Ó, da lente de uma câmera, na verdade. Ele é de metal por dentro. E aqui, ó, ele realmente parece uma pegada de uma câmera. Só que toda de plástico, né? E aqui a lente, ó. Próximo produto. Por que que eu sempre apanho dessas embalagens, hein? Ah, gente, esse aqui é um sérum. Sérum, sei lá o nome disso aqui. Ó. Deixa eu te ligar o ring light aqui. Ai, que legal. Tá me gritando. Enfim. Ó. Gente do céu. Vai ficar do mesmo jeito, meu pai. Enfim, galera. É um sérum de anti-oleosidade. Eu não sei se vai dar pra vocês verem aí. Provavelmente não. O líquido dele é rosinha. Muito bonitinho. E ele vem com esse conta-gotas aqui, ó. Pra você poder espalhar pelo corpo, ó. Próximo produto. Ai, ai, galera. Comprei uma boca que eu tô cansado da minha. Brincadeira, galera. Isso aqui é uns produtinhos de skincare também, ó. Potinho realmente imita uma boca. Tem uma colherzinha aqui. Essa tampa aqui, ó. Pra proteger o líquido que tá dentro. E, ó. É esse aqui o produto. A gente pega a colherzinha, ó. E separa um. E coloca na nossa boca. Ai, meu pai. Deixa eu colocar aqui que eu não vou usar agora, né, galera. Não vou ficar parecendo um doido aqui no vídeo. Mas relaxa que eu vou trazer um vídeo testando esses produtinhos aqui pra vocês. Então, assim, deixa o like aqui embaixo, tá bom, galera? E, gente, de verdade. Esse daqui eu comprei porque também é um potinho muito bonitinho, ó. Olha aqui. Tem alto relevo aqui. Não tem nem como jogar esse aqui fora. Vamos pra outro produto agora. Olha aqui. Muito satisfatório. Enfim, tava perdendo o foco aqui, ó. É esse aqui o produto. Ixi, muito holográfico. Ó. São essas... São esses pontinhos aqui embaixo da orelhinha do panda. Embaixo dos olhos do panda. Ó. Aqui também ele é holográfico. Olha que bonitinho. Bem rainbow. A mesma material da boca, ó. Ela tampa. Vem a pazinha aqui também. Tem a capa de proteção. Ai, pro líquido não vazar. Só que aqui veio todo bagunçado. Literalmente todo bagunçado. Não sabe. Ai, eu vou pegar com a mão isso aqui mesmo. Ó. Isso aqui é assim, ó. Aí você cola aqui. Ai, meu pai. O negócio tá escorregando aqui. Aí você cola aqui assim, ó. Não vou colocar agora. E, galera. Agora tem o nosso último produto. Que, assim, eu confesso que é o que eu mais quero ver aqui. É o que eu mais estou doido pra abrir. Olha o tamanho dessa caixa. Bem levinho. Bem levinho mesmo. É um copo. Mas não é um copo qualquer. Ó. Tem até uma parte. Tem um canudo bem colorido. Do jeito que eu gosto. Mais plástico bolha. E foca no close desse copo. Só que ainda não acabou. Se você achou que acabou, vocês estão muito enganados. Tá vendo essas manchinhas aqui no copo que tá branca? Deixa eu clicar a ring light pra ver se dá pra vocês ver melhor. Ó. Ela tá inteiramente branca. Mas, quando você coloca água gelada, ela fica colorida. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu acho que com a ring light fica melhor de vocês darem uma olhada. Enfim, ó. Peguei uma garrafa aqui. E vou colocar aqui pra vocês darem uma olhada. Ó. 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 Espera ativar, que demora um pouquinho, ó. E já tá começando a ficar colorido. Tá vendo, ó. Aqui de cima tá tudo transparente, branca, sei lá que coisa que é isso aqui. E a de baixo tá tudo colorida. E é muito legal. E depois, como o copo seca, ele volta a ficar branco de novo. Ou seja... Gente, esse copo é muito bonito. Eu adorei. E, galera, a parte do copo, ó. O canudo tem esse negocinho branco aqui. Que é pra não passar da tampa. E, galera, realmente a única coisa diferente aqui nesse copo é realmente que ele brilha. Não é que ele brilha, não. Que ele tem esse negocinho colorido. Eu lavei o copo. Deixa eu beber um pouco de água que tá morrendo, sérgio. E o diferencial desse copo, galera, é que realmente ele tem esses negocinhos coloridos. E eu achei um máximo. Ele tem 700 ml, por isso que ele é muito grande. E, gente, é um copo da Starbucks, né? Assim, não é o original, assim, oficial da Starbucks. Mas é uma coisa muito linda, gente. Eu vou falar sério. E minha coleção de copo tá como? Minha coleção de copo tá como? Falar aqui pra vocês um produto de todos esses aqui que eu gostei é difícil. Ainda mais com um copo desse daqui pra concorrer. Dois copos desse aqui pra concorrer. Eu gostei da maioria dos produtos que estão aqui de verdade. O tapete eu achei um pouquinho barrela, que é aqui o tapete do Twister. Gente, é basicamente uma sacola com umas bolinhas coloridas. Eu faço isso aqui em casa. Foi esse o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like aqui embaixo. Comenta aqui embaixo o que você quer ver aqui no canal. E se você ainda não for inscrito, já se inscreve aqui. Ativa o sininho de notificações. Que agora a gente tem dois vídeos por semana. Eu não me canso de falar essa parte. Lembrando que o link de todos esses produtos vai estar aqui embaixo na descrição. Se vocês querem dar uma olhada no valor, é só vocês clicarem aqui embaixo. Que vocês vão ser direcionados direto na página. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri